Alô amigos da TV Tororomba, hoje é dia 4 de setembro de 2019 e vamos passar algumas notícias fresquinhas aqui que está acontecendo no hotel. São quatro notícias, a começar com a notícia do documentário dos 30 anos do hotel, que já fizemos dois capítulos e será lançado o ano que vem, quando o hotel completar 30 anos. Vocês podem acessar os capítulos que já estão prontos no YouTube, digitando o documentário dos 30 anos do Resort Tororomba. Outra notícia que a gente quer dar é que nós fizemos, acabamos de fazer um clipe para o programa do Amaury Jr. com aquela música do Oh Oh Oh, porque ele está com uma promoção no programa dele, pediu para que mandassem gravações em cima desse clipe. E nós fizemos agora há pouco tempo e mandamos para o Amaury. Caso não passe, vocês já ficam vendo aí como é que ficou o nosso clipe, que o Odessa Chapatra ficou bem interessante. Assista aí agora ao clipe que nós gravamos para o Amaury Jr. com participação de vários funcionários. Música 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 Gostaram do clipe? Ficou bem alegrinho, né? Bom, sobre alegria e beleza, a gente quer mostrar para vocês os projetos 3D, dois projetos 3D. Um da cabana de praia, que já está em fase final, mais dois meses está pronta, de como ficará a cabana de praia, realmente um projeto muito bonito, Thaís Abreu, a de Salvador, uma arquiteta bem renomada e que nos mandou esse projeto 3D. Também, logo em seguida, vamos passar o projeto 3D da área gourmet lá do Bosque Tororomba, esse vai ficar mais para o final do ano que a gente vai fazer, que a gente vai tentar criar lá uma área gourmet aberta ao público, público geral, não é só do hotel, e que provavelmente esse projeto vai começar a vigorar o ano que vem. Assistam aí, primeiro a da cabana de praia e em segundo o do projeto gourmet. Música 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 de curtida lá, e logicamente ao vivo vai ficar mais bonito. Bom, agora em setembro a revista Folha da Praia, que é tipo assim, uma revista caras aqui de Ilhéus, vai publicar uma reportagem de página inteira sobre o nosso estúdio aqui, esse estúdio da TV Tororomo, onde nós fazemos programas de conteúdo como esse, né, de reportagem, fazemos talk show, entrevistas, clipes que a gente grava com os hóspedes e cantando videoquê, e também de criança, clipes infantis. Caso vocês queiram participar dessa nossa programação, desses clipes, é só procurar as Relações Públicas, ou então o nosso departamento de marketing, que a gente faz essa filmagem e dá pra vocês gratuitamente, sem custo nenhum. Bom, agora vamos encerrar agora o nosso programa de notícias e vamos fazer um pouco de humor. Nosso repórter esteve lá em Brasília e entrevistou o Bolsonaro. É humor, invita-se aí com o primeiro programa Maurício, nossa TV. Obrigado. Continue nos assistindo. Canal 7, TV Tororomo. Obrigado. Obrigado.